Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris, chegando mais uma vez para vocês diretamente de Cascavel, gente. Hoje eu estou em Cascavel, na clínica do pulmão. Hoje eu estou com o Dr. José Luiz Machado, ele é pneumologista. E vamos falar um pouquinho a respeito de problemas respiratórios, principalmente, é claro, para o pessoal aí da terceira idade, o idoso, enfim. Mas ele atende tanto alergia, ele mexe com tudo que se diz respeito ao aparelho respiratório. Nós estaremos com ele no dia de hoje, diretamente da TV UP, para vocês, o canal 28.1, onde vocês acompanham o programa da Tamiris todos os dias. Lembrando vocês também que nós estamos no canal do YouTube, Programa da Tamiris. Lá vocês encontrarão em torno de 3 mil vídeos, onde tem várias situações, principalmente o que diz saúde, né? O que diz respeito à saúde, vocês estarão encontrando por lá, ok? Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com o Dr. José Luiz Machado, pneumologista da Clínica do Pulmão, na cidade de Cascavel, no Paraná. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, Abre poupança no Cicrede que é premiado, Tem sorteio semanas durante o ano inteiro, E no final do ano sempre é uma boada, Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, Então vamos conversar um pouquinho com o Dr. José Luiz Machado, Pneumologista. Você que está chegando agora, eu estou em Cascavel, E na Clínica do Pulmão. Eu vou conversar com o médico agora, Que eu não sei se ele é professor universitário ainda, Mas ele foi professor, Eu acho que ele foi professor universitário por muitos anos. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamise. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você. Realmente eu fui professor da União Oeste por 20 anos. É sério? Aí depois eu cansei. Fui limitando minhas atividades e fiquei mais só na clínica mesmo. Larguei a faculdade, larguei o hospital e hoje eu trabalho só na clínica. Só na clínica? Só na clínica. Nossa, e reduziu bem, né? É, fui tirando a parte mais trabalhosa e ficando com a mais confortável. Mas acho que todos nós devemos fazer assim, né? Trabalhar bastante enquanto é jovem. Isso aí. E chegar a uma altura da vida, Agora vou dar uma estagnada, Continuo com alguma coisa para não entrar naquele processo depressivo. Porque quem trabalha muito, Doutor José Luiz, Trabalha bastante e de repente para com tudo, Há uma grande probabilidade de entrar num processo depressivo. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Ele não pode mudar bruscamente o estilo de vida. E tem que ser gradativo e sempre manter as atividades prazerosas, né? Verdade. Eu estive aqui com a minha mãe, Minha mãe passou por um problema respiratório grave até, E o doutor José Luiz que cuida dela. E quando eu cheguei aqui na clínica, doutor, Eu fiquei meio espantada, assim, Gente, a clínica, sim, de idosos. Então quer dizer que você, aqui na clínica, Você tem muito trabalho. Graças a Deus. A gente trabalha bastante, sempre foi. E problema respiratório pega os dois, As duas faixas etárias com maior chance, Durante o período de vida, Que é a infância, Em que a imunidade ainda não está bem formada, Então as crianças são mais vulneráveis, E os idosos que já estão com as suas imunidades bem comprometidas, Então também ficam muito vulneráveis. Então, problema respiratório, Ou é na primeira infância, Ou é na terceira idade. Pois é, a minha mãe já está há 40 anos, mais ou menos, né? Que ela é asmática. Então, aconteceu-se, porém, Daí o doutor atende ela, E ela se trata com ele já há muitos anos. Doutor, eu formulei umas perguntinhas, tá? Para não passar nenhuma batida, Então eu estarei lendo para você. Quais são as doenças pulmonares mais prevalentes nos idosos? Então, o problema dos idosos, Além de todo o envelhecimento do pulmão em si, Que ele vai perder na sua estrutura, Sua capacidade de movimentar, Então fica mais vulnerável, Mais fraco, mais debilitado. Além disso, a sua imunidade também começa a deteriorar. Então ele fica com mais portas abertas para infecções. Então, doenças que vêm frutos de tabagismo, De inatividades no decorrer da vida, De inalação de poeiras, fumaças, por muitos anos, Vão lesando, trazendo doenças crônicas pulmonares, E também as doenças infecciosas, Por isso que os velhos têm que ter mais precaução, Com as gripes, com resfriado, com pneumonia, Tudo, porque eles se pegam, ficam mais graves. Então, eles são a parte vulnerável, A parte mais, Que a gente tem que dar muito foco, Com muita atenção, Porque uma gripe para virar uma pneumonia, Não custa nada, E uma pneumonia para levar para o hospital, Não custa nada. O idoso corre esse grande risco. Agora, o que fazer, doutor, Para que possamos envelhecer, Com o nosso pulmão fortalecido, Coração fortalecido, Tudo, né gente, de uma forma, Mas o pulmão, o coração, Nós acho que, né, É no dia a dia, precisamos muito. Então, a gente tem que estar preocupado, Com essa manutenção da qualidade de vida, Lá atrás, Não depois, que já atingiu uma idade avançada, Bem no começo, A gente já tem que tomar vários cuidados. Primeiro, atividades físicas frequentes, Alimentação correta, Certo, repouso regular, Boas horas de sono, E usar todos os recursos disponíveis, Vacinas, Tudo isso tem que deixar a pessoa competente, Porque vem pela frente. Quanto melhor, quanto mais treinada ela tiver, Mais tranquilo vai ser esse envelhecimento. Ela vai suportar doenças com mais facilidade, Vai impedir surgimento de doenças, E agravamento de outras, né, Dá atenção normal, Diabetes, hipertensão, Tudo isso são doenças que vão detonando, Com a sua capacidade física. Então, se a pessoa cuida disso sempre, Se previne sempre, Ele vai chegar numa qualidade melhor, Vai suportar melhor, E vai ter uma delícia com mais conforto, Vamos dizer assim. Agora eu te pergunto, Uma pessoa que tem problema de asma, Ela pode fazer o exercício físico, Ir para a academia tranquilamente? Caminhadas? Não só pode, como ela deve fazer. Existe serviços especializados, Cuidados pelos fisioterapeutas, Que chamam de reabilitação pulmonar, Capacitação cada vez maior do pulmão, Mesmo que precise de um suporte de oxigênio, Se precise de adaptar uma atividade ou outra, Mas ele faz de forma adequada, E isso vai tornando um órgão mais capaz, Mais competente, Com melhor dinâmica, Vai facilitar muito, No desenvolvimento de um bom controle, De todas as suas doenças, O DPOC, Que é a doença pulmonar, Obstrutiva crônica, Efisema, Bronquite, A própria asma, Fibrose pulmonar, Que vem muito nos idosos, Então ele vai ficando cada vez mais forte, Mais competente, Para enfrentar surtos que aconteçam, De agravamento, De infecções, Então é importante ele estar em atividade física, Mas tem que ser bem monitorado, Ele tem que fazer sobre o monitoramento, Principalmente um fisioterapeuta. Quando dá essa crise de asma, A minha mãe estava com o pulmão muito carregado, Que eu não sei se ali misturou uma gripe junto, O que que foi, Corre o risco da pessoa sufocar? Sim, Depende, Se o volume de secreção é muito grande, Leva a uma obstrução da via aérea, Dificuldade de eliminação, Tudo isso leva a uma insuficiência respiratória, Isso pode ser em vários graus, E também, No caso do asmático, Do bronquítico, Ele faz um bronquispasmo, Ele diminui a luz do canal brônquico, E isso faz com que dificulta muito a passagem de ar, Isso é uma situação de emergência, Então ele vai precisar de ajuda, Vai precisar de fisioterapia, Vai precisar de oxigenação, Vai precisar de tapotagem, Vai precisar de inalação, Vai precisar de vários recursos, Que vão fazer com que você reverta o quadro, Para que ele possa respirar adequadamente, Mas é uma situação crítica, Eu posso fazer, Por exemplo, Na minha mãe, Capotagem? Pode, Você pode ser orientada, Por um fisioterapeuta, E é uma coisa tão simples, Que qualquer pessoa pode fazer, É uma forma que tem, De desprender a secreção, É uma coisa que você tem que fazer em casa, Porque é de momento, Nós temos mais probabilidade, De problemas respiratórios, Por que o frio traz isso? Umidade? A umidade, O ar seco, São as variações climáticas, Principalmente, A qualidade do ar no inverno, Muda muito, Certa temperatura, Tem mudanças bruscas, E cada vez, O hiato entre a temperatura máxima, E a mínima, Aumenta muito, Então isso agride, A mucosa respiratória, Uma hora o ar está muito úmido, Outra hora está muito seco, Uma hora tem muita poeira, Nós vivemos em uma região, Que tem muita colheta, Agora no inverno, Recentemente, A colheta do meio é um perigo, gente, Isso polui muito a cidade, E além disso, Também, Criam condições, Para desenvolvimento de bichos, De micro-organismos, Principalmente vírus, Então é a fase, Que os vírus chegam, Então no inverno, As viroses respiratórias, Aumentam muito, Que nem tem as viroses, Gastrointestinais, Que dão no verão, Por causa das alimentações, No inverno, As viroses respiratórias, Daí tem as gripes, Resfriadas, etc, Então é um período, Em que as contaminações, São grandes, Porque as pessoas convivem, Ambiente fechado, As casas estão fechadas, Certo? E passa, Transmite muito facilmente, Uma gripe de um para o outro, Então a vulnerabilidade, Dos idosos, Torna eles, Muito agressivos, O netinho chega, Da escola gripado, Contamina o voo e a avó, E aí, Gera encrenca em casa. Então, Eu ia perguntar isso, Para o doutor, Vamos imaginar, Um idoso, Moram cinco, Seis pessoas em casa, Ali junto com seus idosos, E daí, Aquela gripe, Forte mesmo, Daí de que forma, Que as pessoas ali, Devem se cuidar, Doutor, Para que todos eles, Também não se contaminem, Eu acho que, Ventilar bem a casa, Já é, Isso é importante, Né? Sim, Manter a casa arejada, Né, Uma boa ventilação, Os armários limpos, As roupas de inverno, Já lavadas, As cobertas limpas, Por motivo do morro? Tudo isso, Isso, Bolouro, Acro, Tudo isso que cria ali, Então, Pensar nas vestimentas também, Mas, Nós passamos recentemente, Por covid, Que todo mundo usava máscara, Isso, E naquele período, De todo mundo com máscara, As incidências, Das viroses respiratórias, Caiu muito, Então, Nós tivemos aí, Dois invernos, Que praticamente, O número de gripe, Foi muito pouco, E agora, Que ninguém usa máscara, Voltou as gripes com tudo, Então, Seja qual for o vírus da gripe, Se é influência, H1, H3, Seja qual for o responsável, Mas voltou com tudo, Então, Nós estamos passando, Por um período, Em que as viroses, Estão muito abundantes, E as pessoas, Já não tem mais, Aqueles cuidados mais, Lavar a mão, De passar o álcool, De usar máscara, Afastamento, Não tem mais isso, Então, O contato está muito grande, E as viroses explodiram. Verdade, Pessoal, Eu vou para o apoio cultural, E eu volto, Já já, Com o Dr. José Luiz Machado, Pneumologista, Que está no programa, Da Tô Amílio, O dia de hoje, Dando muitas dicas, Fique aí, Eu volto já, Oi, gente, Eu sou a Ana Castela, E eu vim contar, Que está chegando, A promoção, Poupança, Prêmio da Cicrede, Em 2024, Minha filha, Não esquece, De guardar dinheiro, Abre, Poupança, No Cicrede, Que é premiado, Tem sorteio, Semanais, Durante o ano inteiro, E no final do ano, Sempre é uma borrada, Minha filha, Não esquece, De guardar dinheiro, Para participar, É simples, Depositou, Ganhou o cupom da sorte, Para concorrer, Faça como eu, Bora poupar, Já de volta, Do nosso apoio cultural, Vamos continuar, Conversando com o Dr. José Luiz Machado, Ele que trabalha na área da alergia, Ele é pneumologista, Na clínica do pulmão, Em Cascavel, Doutor, Muitas pessoas, Que passam por, Problemas respiratórios, Ela acha, Eu vejo assim, Nossa, Eu sempre tive, Por motivo da miasma, Eu sempre tive muitos processos, Que me deixaram assim, Bem fragilizada, Duas, Três vezes, Durante o ano, Mas como o senhor falou, Problema de ácaro, Não é gente? Assim, Palavriado, Claro, Que é o mofo, Que muitas pessoas, Não se preocupam, Deixam aquela roupa de inverno, Guardado ali, O ano todo, Só vai tirar no inverno, E ela não tem aquela preocupação, Às vezes, De colocar aquela roupa, Na verdade, Não é pôr no sol, Na verdade, Tem que lavar, Tudo direitinho, Não é doutor, Porque o sol, Não vai tirar aquele cheiro, E daí, Aqueles bichinhos, Sabe, Que lá é horrível, E não é só na roupa, No colchão também, Os travesseiros também, Perfeito, Quem é asmático, Acho que tem que tomar esse cuidado, Por que muitas pessoas, Não é porque a asma, Só pega mesmo no inverno, E tem muitos, Muitos asmáticos, Que tem problema, Quase que o ano todo, E vem da onde? É, O pólen, Está presente na primavera, O mufo, Mais na época do clima úmido, Certo? Mas o acro, Está o ano todo, O ano todo, Nós temos convivência com o acro, Dentro do ambiente doméstico, Principalmente agora, Com a evolução, O incremento dos pets, Dentro de casa, Então, Todo mundo tem um gatinho, Tem um cachorrinho, Então, É pelo, É pele de animal, É tudo isso, Enriquecendo o ambiente, De sujeira, E as pessoas mais vulneráveis, No caso dos asmáticos, Vão sofrer mais, Principalmente os alérgicos, Nem tudo asmático é alérgico, Mas a grande maioria é, Então, Apresente que, A pessoa que tem uma, Intolerância, Uma alergia respiratória, Ele vai estar com a mucosa, Muito mais irritada, Mais comprometida, Então, Vai ter o caso agravado, Nessas épocas, Então, Quem tem alergia a pó, Ele vai ser na primavera, Mas a grande maioria é o acro, Então, Está o ano inteiro sujeito, E chega no inverno, Associa as infecções, Que é onde agrava, Que é o que, Por isso que, O idoso, Principalmente a criança, Com baixa imunidade, Pega a infecção, Vão agravar, Suas asmas, Suas bronquites, Tudo isso aí, Vai ficar no, Rinite alérgica, Que é uma coisa, Hoje, A grande parte da população, Tem rinite, Os seus pruridos, Então, Então, Essa infecção, De via aérea superior, Acaba agredindo, A via aérea inferior, Então, É uma coisa do dia a dia, Por mais que ele use, Medicações, Protetoras, Sprays no nariz, Sprays na via aérea, Tudo, Mas mesmo assim, Ele está... Um tratamento pagativo? Não, Ele tem seu efeito, Mas só que ele não é resolutivo, Porque as infecções, Agravam o problema, Ele tem que manter, O tratamento do alérgico, Mantém o tempo inteiro, Mas quando pega uma infecção, Uma coisa grave, Ele tem que dar atenção, Naquele processo infeccioso, Porque olha, O pessoal que tem rinite alérgica, É triste também, Tem muito, É a primeira, Primeira parte do canal respiratório, Em contato com o meio ambiente, É o nariz, Então, Todo ar que vem para dentro, Passa pelo nariz, E ali, Primeiro depósito de sujeira, As poeiras, Seja o que for, Começa pelo nariz, E vai trazendo para baixo, Então, A rinite, É o mais frequente, Do que as bronquíticas, Do que a asma, Porque é a porta de entrada, É impossível você manter, Uma asma controlada, Se a rinite não está controlada, É a primeira coisa, Que você tem que arrumar, É a rinite, E assim, Vamos indo lutando, E tudo, Mas se a pessoa, Que aprende a fazer, Que toma suas providências adequadas, Limpeza de ambiente, Usar roupa certa, Suas cobertas, Da forma correta, Casa bem aberta, Janela grande, A limpeza adequada de casa, Com produtos anti-mofo, Anti-acro, Certo? Tudo isso aí, Vai ajudando ele, Se cuidando, Exercício, Atividade física, Vacinas, De gripe, De pneumonia, E etc, Isso, Alimentação correta, Isso vai deixando ele, Cada vez mais capacitado, E hoje, As bombinhas, Vamos chamar de bombinhas, É, Minha mãe fala assim, É, Então, Tem vários tipos, E elas são muito eficazes, São grandes protetoras, Então, Sabendo usar, A qualidade de vida, De forma normal, A pessoa pode ter asma, Bronquite, Mas ele leva uma vida normal, Hoje, Praticamente sem problema, Mas tem que fazer correto, Tem que ter muito bem educado, Todas as ites, E a asma, É tudo uma situação, São tudo parente, Isso, O que que acontece? É, O ite, O sufixo ite, Significa inflamação, Então, No nariz, Rinite, No laringe, Laringite, Nos bronquite, Nos bronquite, Não incluía celulite aí, Mas o resto, Tá tudo incluído, Só que faltava, Né gente? Então, Leva o nome, Da parte mais afetada, Mas a gente engloba tudo, Chama alergia de via aérea, De via respiratória, E que todas elas, Na verdade, Se for ver assim, São graves, Né? Porque judia muito da pessoa, É, Não se pode deixar evoluir, Pra grave, Tem formas graves, Tem tratamento, Mais agressivos, Mais intensos, Também, Que são muito eficazes hoje, Que que eu falei, A pessoa que faz corretamente, Que é bem orientada, Ela, Tem muita chance, De ter seu problema, Controlado, Não é pra sofrer, O asmático, Ele não é pra sofrer, Ele tem todos os seus recursos, Pra ter qualidade, Então, Os recursos estão aí, O problema é saber usar, Da forma certa, Também concordo, Com o doutor, Tem uma pergunta, Aqui pra ti, Doutor, É claro, Que é a dona Ana, Né? Tua paciente, Pergunta, Pro, Pro doutor, Eh, José Luiz, Se, Eh, Gripe, Eh, Resfriado, Gripe, Covid, Qual que é a diferença, Quais são os sintomas? Ou é tudo parecido? A gente acaba misturando tudo, Né? Tem que lembrar que tem a rinite que mistura muito, Então, Vamos tirar a rinite de lado, Porque a rinite não é infecção, É alergia, Certo? Então, O resfriado, Começa mais na via aérea superior, Nariz, Uma coriza e tal, E o vírus responsável, Mais frequentemente, É o rinovírus, Ele é muito menos agressivo, É um quadro mais leve, Que dura 3, 5 dias, E a pessoa sala do resfriado, Então, Isso não traz gravidade, Nem nada, É um coriza, Um mal estar, Mas incomoda a via aérea superior, Já a gripe, Que o principal vírus responsável pelas gripes, É a influência, Então, Percentualmente, É o mais frequente, E ele é mais agressivo, E ele atinge, Então, Um pouco mais a via aérea inferior, Garganta, Brônquios, Então, A pessoa tem tosse, Tem febre, Tem mal estar, É mais abundante, Com mais risco de trazer infecções bacterianas paralelas, Sinusite, Pneumonias, Então, As gripes, É uma gripe, É um resfriado, Mais agressivo, Mais forte, Mas são diferentes os causadores, No resfriado é o rinovírus, E na gripe é o influenza, O H1, Tudo, Inclusive, O COVID, Quem é o COVID? O COVID é um vírus que estava adormecido por muitos anos, Da família dos coronas, Que depois foi reativado de uma forma muito agressiva, E andou fazendo um estrago muito grande, Que nós vimos por aí, Uma cepa muito agressiva, E ela foi, Felizmente, Depois da vacina, E foi amenizando, E nós fomos criando mais anticorpos, E acabamos vencendo aquele terror que passamos, Durou mais de dois anos, E hoje em dia, A cepa mais frequente dos COVID, É o Omicron, Que ela é mais leve, Ela não tem tanta agressividade, Nós já temos um tanto de imunidade, Causado pelas vacinas que tomamos, E a gente enfrenta esse vírus, De uma forma bem mais fraca, Bem mais leve, Bem mais tolerante, Então hoje, Uma infecção por um COVID, Uma gripe pelo COVID, Ela é muitas vezes mais fácil, Mais fraca, Mais fácil de resolver, Do que uma gripe por uma influência, Então hoje, O COVID faz parte do rol dos vírus comuns, Tanto é que a gente já não faz, Se eu peguei uma gripe, Tem que saber que vírus que é, Já não faz, Mas tanta procura de identificação, Do que vírus que está provocando aquela gripe, Porque não vai mudar o comportamento, Do tratamento da doença, É o mesmo, Certo? É um vírus, Vamos dizer assim, Comum, Então, A gente, Sabendo disso, Enfrentamos todas as viroses, Mais ou menos, Do mesmo padrão, De conduta, O tratamento de alívio sintomático, Mais precoce possível, Impedir a coriza, Com descongestionantes, As inflamações, Com anti-inflamatório, As expectorantes, Para fazer, Estimular a limpeza da via aérea, E eventualmente, Quando tem mudança da cor da secreção, Que já identifica a presença de bactérias, Que daí você entra com antibiótico, Quanto mais precoce, Melhor, Para evitar o desenvolvimento, De uma situação mais grave, De uma sinusite, De uma pneumonia, Principalmente nos idosos, Que são muito deslovelados, Isso que eu ia te perguntar, Porque, Esse processo todo, A febre chega lá em 40, De repente, A febre está lá em 33, 34, É um perigo, Não é, doutor? É, a irregularidade da temperatura, Né? O idoso é muito fraco, Né? Muito vulnerável, Ele não se defende bem, Então, Ele desidrata fácil, Ele não, Se ficar ruim, Ele já não come, Enfraquece, E uma coisa vai, Ele dá uma boa caída. Vai puxando para baixo, Vai puxando para baixo, E fica difícil, Então, A gente tem que estar atento, Tem que hidratar, Forçar a hidratação, Forçar a alimentação, Aliviar o sintoma, Para que ele possa estar de pé, Porque se deixar cair, Fica mais difícil. Então, A gente tem que estar bem atento, Na atenção ou idoso. O senhor falando sobre o Covid, Daí vem, Muitas imagens, Em nossa cabeça, Né? Pessoas fortes, Né? Foram entubadas, Daí tem aquela, Simples gripe, Como o senhor falou, Fácil de tratar, Logo já ficava boa, Tínhamos que gostar, Porque ficava afastado, Do serviço, Os 15 dias, Né, doutor? É, Mas enfim, Era um processo, Que nós estávamos passando, E que a gente viu, De uma forma, Que era grave. Agora, Por que que muitos foram entubados, E outras pessoas que pegaram o Covid, Não foram entubados, Qual a diferença, Doutor? Voltando um pouco atrás, A gente viu falar, Todo mundo viu falar muito, Das proteínas Spike, Aquelas pessoas, Que tinham portas fechadas, Para o Covid, Outros que tinham porta aberta, Para o Covid, Uns pegam mais fácil, Outros pegam mais difícil, E são características, Individuais de cada um, A imunidade inata, Aquilo que vem com a pessoa, Desde quando nasceu, Que é diferente, Daquelas imunidades, Adquiridas, Aquela que você adquire, No decorrer da vida, Com treinamentos, Com os gripes, Pequenas esfriadas, Infecções, Que a gente vem entendendo, Da criança, E vai desenvolvendo, Um sistema imunológico, Adicionado com as vacinas, Que tomam, E tanto, As pessoas ficam mais competentes, No decorrer da vida, Então as pessoas, São diferentes, Não são iguais, Da mesmo padrão imunológico, Então as pessoas, Pegam gripe fácil, Outros não pegam gripe, De jeito nenhum, Então, Uns tem chamado, Porta aberta, Outros porta fechada, Para o vírus, Um que pegou um ventinho, Nas costas, No outro dia já está ruim, Tem outros que pode tomar, Chuva no dia frio, E tudo, Que não acontece nada, Então nós somos diferentes, Então o Covid, Aproveitou dessas pessoas, Que não estão, Bem preparadas, Para enfrentar, E fez uma infecção, Grave, Rápida, E comprometeu muito, Devando para insuficiência, Respiratória, Que precisou de UTI, Respirador e tal, E muitos, Infelizmente, Não suportaram, Esse período, E faleceram, Alguns saíram, Com sequelas, E tudo, E tem outras pessoas, De boa, Que não passaram, Sem repercussão, Sem nada, Então é um incógnito, O certo é, Não vamos saber, Quem que nós somos, Vamos procurar, Cuidar da nossa imunidade, As vacinas estão aí, Vamos tomar, Vamos procurar, Ter bastante atividade física, Hidratação, Alimentação, Nos precavermos, Não vamos evitar, Contato com gripados, Nem nada, E, Cuidar do máximo, Para que a gente, Pode ter uma qualidade de vida, Boa, E um futuro promissor, É, Mesmo que você, Não esteja com frio, Mas a temperatura, Já baixou, Diz que nós devemos, Estar com o casaquinho quente, Proteger o pescoço, Com lenço, Cachecol, Alguma coisa, E um calçado, O pé tem que estar quente, O que o senhor acha? Perfeito, A via aérea, A porta de entrada, É a via aérea, Então tudo entra por aqui, Que está no canal respiratório, Acontece que as extremidades, Pé, Mão, Nariz, Orelha, E pescoço, Porque aqui passa, Muito sangue quente, Em direção a cabeça, Então a troca, De temperatura, É muito grande nessa região, Então por isso, Que a gente tem que estar protegido, Nesses lugares, Com troca de calor, Muito grande, Usar a proteção, Luvas, Meias, Isso nós evitamos, A nossa perda de calor, E a gente bem aquecido, Nós estamos com a nossa, Produção de anticorpos, Ou nossa circulação, De anticorpos, Vamos dizer assim, Sempre de uma forma adequada, Nós estamos sendo protegidos, À medida que o sangue some, Porque está frio, Nós vamos ficar, Sem defesa, Os anticorpos somem também, Vamos ficar para outra, Outra circulação, Em vez de ser circulação, De extremidade, Então, Vamos para a circulação interna, Então eles derivam de canal, Então não podemos ficar exposto, Então por isso que a gente tem que estar sempre aquecido, Porque o corpo aquecido, Ele está protegido, Ele está preparado, O corpo frio, Ele está despreparado, Está vulnerável, Meus idosos queridos, Que eu amo muito, Vocês são bem teimosos, Mas por favor, Acate o que o doutor falou, Porque essa é a realidade, Tá, Tem um cantor nosso internacional, Semino Rossi, Que pode estar até calorzinho, Assim, Mas tem um ventinho, Ele está com o pescoço bem protegido, Ele canta muito, Né, Nosso cantor internacional, Então, Cuide-se, Doutor, Muito obrigada, Eu que agradeço, Muito bom poder estar com você, Eu falo para a minha mãe, Eu gosto muito do doutor, José Luiz Machado, Pneumologista, Ele é um amor de pessoa, Ele atende muito bem as pessoas, Eu não vou falar dos idosos, Mas ele tem um carinho muito especial, Gente, Muito obrigado, E por isso que eu estou aqui, Hoje, Nesse bate-papo com ele, Mais um bate-papo, Com um recado muito importante, Né, doutor? Cuide-se, Cuide-se, Obrigada, doutor, Que Jesus te abençoe, Amém, Prazer, E continue cuidando dos nossos idosos, Continue cuidando da minha mãe, E por muitos anos ainda, Com saúde para ela, Gente, Eu vou ficando por aqui, Deixando meu beijo, Meu abraço, Obrigada pelo carinho e atenção de vocês, Lembrando vocês, Que a Cicred, A cooperativa Cicred, De Válido Viquiria BCD Paraná São Paulo, É a empresa que está com a gente, Aí há 20 anos, Um beijo grande para todos vocês, Doutor Augusto Legnani Neto, Hospital oftalmológico da cidade, De Moarama, Orfita Vita, Ali já tem vários profissionais, Especialistas, Da clínica mesmo, Ali que está bem amparada, Para cuidar da saúde dos seus olhos, Beijos e abraços, E até lá! E até lá!